Sei que não é fácil amigo São tantos desafios Conflitos e decepções Que querem te fazer parar Mas não baixe a guarda, meu irmão Descansa o teu coração Confia no Senhor, teu Deus E o mais ele fará Tudo pode mudar É só acreditar O milagre está ao seu alcance É somente crer Tenha fé, você vai vencer Tenha fé, você vai chegar Derrotar os gigantes Sobre as águas caminhar Tenha fé, você vai vencer Tenha fé, você vai chegar Derrotar os gigantes Sobre as águas Conflitos, conflitos e decepções Que querem te fazer parar Mas não baixe a guarda, meu irmão Descansa o teu coração Descansa o teu coração Confia no Senhor, teu Deus E o mais ele fará E o mais ele fará Ganhar E o mais ele fará Que querem te fazer parar E o mais ele fará Tenha fé, você vai vencer Tenha fé, você vai chegar Tenha fé, você vai chegar Derrotar os gigantes Sobre as águas caminhar Confia só em Deus Confia só em Deus Derrotado gigantes Sobre as águas caminhar Tenha fé, você vai vencer Derrotado gigantes Sobre as águas caminhar Confia só em Deus 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 Obrigado.